Marina, você tem que ver a quantidade enorme de presentes que você ganhou. Tem uma sala lá embaixo que tá cheia. Ah, mas depois a gente vai conferir, calmamente, um por um. Ah, e tem gente aí que eu nunca vi. Acho ótimo que venha todo mundo. Menos o idiota do Greg. Hello! Meu presente. Pra você usar hoje. O que que é? Olha, vê se você gosta. E aí? E aí o que? Como e aí o que, Marina? Você olhou bem pra esse vestido? Você me pediu esse vestido o mês inteiro? Você ficou namorando na vitrine? Você não lembra disso? Lembro, mas hoje não dá. Mas não dá por quê? Porque eu vou usar esse aqui que meu pai me deu. É, é. O aniversário é seu, você usa o que você quiser, né? Eu uso o seu outro dia, tá? Hoje eu uso do meu pai. Te vê? Engraçado, você odeia essa cor, né? Esse modelo assim, cheio de babadinho. É, mas foi o meu pai que me deu. É isso que importa. Agora, dá licença que eu preciso me vestir. A festa é minha e eu tô perdendo tempo aqui em cima. Tudo bem. Deixa eu ver. Não querer me tratar bem? Me agradar porque é minha aniversária? Comigo não. Amigo não. Maria. Os jovens no seu tempo, Leandro, eram bem menos barulhenses do que hoje em dia, não é, filhão? Bom, os tempos mudam, mudam as músicas, o ritmo, né? É, mas já me disseram que tá voltando tudo outra vez. Ei, você se lembra de uma bateria que eu te dei de presente? Eu lembro. Foi no meu aniversário, pai. Você queria tanto, Fidel. Agora a tua mãe demorou pra me perdoar, hein? Ela disse, ai meu Deus, acabou a minha paz e você lá, tá ficando, tá ficando, tá ficando, tá ficando, tá ficando. Patucando aquilo tudo. Não, não, não. Mas você não pode obrigar meninos ao vestido. Eu tenho certeza que ela odeia aquele vestido, odeia o modelo, o tecido, tudo. O vestido que eu dei pra ela, ela tava namorando na vitrine, aquilo é um mês. Amou, adorou. Ah, tenho certeza que tá fazendo isso pra me agredir. Ah.